Por favor, joguinho, me fortalece uma arma. Ai meu Deus, não tá renderizando. Não sei nem como é que eu peguei isso aqui. Calma, meu apadrinhado. Não vem afobado, suado, com esse dedo de gordura, querendo pegar uma kill não, vem. Mais um aqui, ó. Calma, calmou. Calmou. O maluco levou na carambite ali, ó. Vai finalizar não, pai. Vagabundo vem seco. Pra conseguir uma killzinha. Seco. Vou morrer, mas vou finalizar. Só que não vai ser agora. Daqui a pouco vai voltar. Vai querer voltar. Mas a hora que ele cair aqui, eu já vou estar esperto, esperando. Não vai me surpreender, não. Caralho, maluco, caiu ali, velho. Só dei uma reladinha nele. Mas não fui eu que peguei a kill. Alguém deve ter acertado um tiro dele de sniper, camperando em algum lugar. Fala, falei que ia voltar? Voltou, mas já morreu. Sempre alguém tentar voltar pra cá. Só que... Ai, não, não. Me dá a AK-177 aquelona. A AK-177 tá o terror, hein. Faz tempo... Faz tempo que vem... Eu gosto muito dessa arma, dessa AK-177. Ela é o meu xodó. Só que ela tava injogável, cara. O recuo dela tava injogável. Eles estragaram a arma. E agora ela voltou. Tá com menos dano a longa distância, mas de perto esse cara aqui vai provar, ó. Ai, não, não, não. Colete-3 é meu, hein. Faquinha. Atirando ele não, porra. Faquinha. Nesse coletão-3 aí, que esse coletão-3 aí é o sal. É uma salina. Dá uma recuperada nesse shield. Colete-3 salva-vidas. Ai. Ah, pensei que era time inimigo ali. Já fiquei já afoito. Pegar essa SMGzinha aqui, porque a gente necessita de uma SMG em alguns momentos da nossa vida. Cara, tava um carro de político aqui. Aqui na minha porta. Uma barulheira do caralho. E eu já ficando nervoso. Já ficando... Enlouquecido. Esperando o carro ir embora pra poder gravar. Isso que é maneiro, cara. Vocês viram ali a patética do maluco? É lobby lendário. Tem muito pouco bot aqui nesse modo. Eita, que puxada foi essa, ministro? Tá legit não, hein. Cheio de gente aqui, mané. Calmo. Calmo. Essa arma não dá dano. Mas a gente dá um jeito de matar Estão roubando minha kill aqui, ô viado Filha da puta Espírito de porco Vem, ah não Caraca, cara O carro de som ficou aqui, ó Cantando funk Com música de político, tá ligado Com números de político Aí eu tive que descer lá e intimar o maluco Falei, irmão, tô querendo gravar Ou tu some daqui Ou eu vou ter que cometer uma atrocidade contigo Ele foi meter o pé Eu querendo gravar a porra do vídeo E o cara na putaria Na porta da minha casa Óbvio, não é culpa dele Ele não sabia que aqui habitava O top 1 global Mas agora já sabe E dei o recado Se voltar Se voltar Vai perder a mão Pra parar de graça De novo, cara De novo esse novo Só pra assustar Só pra ele ver Que ele não tá safe ali, tá ligado Sempre tem um viado ali Caindo na torre Fazendo brincadeirinha Brincadeirinha Que ninguém acha graça Para de camperar Na torre de sniper, cara Agora tem uma mosca Me apurriando Caralho Vou te pegar, velho Vou te pegar Esse tiro não vai sair barato Cabeça de cocô De novo, velho Três vezes já que tu cai Duas pra mim Outra pro cara Que roubou minha kill Em cima de tu Caraca, drop lá na água Cara, eu quero pegar A aniquiladora Tá muito nervoso Pena que não dá Pra dar tiro nessa distância Aqui Porra, aqui eu tô em casa, hein Aqui eu adoro jogar aqui, cara Nesse lugarzinho aqui Porra, meu time tá sendo comido, velho Cadê um maluco? Matou O maluco tá de lançar chama, irmão Ó, isso Seu porra Ó, isso Pegadinha Vou pegar essa tempestade aqui Sei nem como é que eu jogo com isso Ó, porra Morreu Morreu Eita Arma sal, hein Tu joga no chão Pega no maluco Caralho Ah, roubou minha kill Ela que eu queria Quero nem saber Tomou-lhe Hoje vocês estão vendo O melhor pistol Do COD Mobile, irmão Esse aqui é o melhor pistol O maluco ali em cima Tá brincando? Tá brincando? Ai Pega essa movimentação, moleque Enjoei Eu acabei com os moleques, cara Eu acabei com os moleques Pena que eu tô sem bala agora O cara caiu bem no drop, irmão Ai, errei Não acredito Ai, tomei costa Ué, o que aconteceu, caralho? Acho que mataram ele E agora, mané O que eu faço? Não tem a munição especial Vou trocar de arma Não sei que arma é essa Tá tudo um em cima do outro Não consigo trocar Ah, puta merda Por que eu peguei aquela eco, cara? Agora sim Finalizar com a... Ah, já acabou Caraca, rapaziada Hoje vocês viram o melhor pistol Do COD Mobile Se esse não é o melhor pistol Eu não sei o que que é, cara Deixa aquela gostinha aí E se inscreve no canal, rapaziada Tamo 26 baixa Respeita Respeite a respeitar Bom dia Amém 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 Tchau.